Hi! E aí, galerinha, tudo bem? Hoje vamos novamente mostrar mais um lugar bacana do Japão. Vamos para Yokohama! Tudo pronto? Tudo! Então vamos! Tchau! E eu sou o Ken Jamai! Eu sou a Lisa, eu tenho 3 aninhos! É, galerinha, a gente vai para Yokohama. Yokohama é capital da província de Kanagawa, lá no Japão. E é muito bacana, é um lugar que você não pode deixar de visitar, certo? Certo! Fala, Yokohama! Yokohama! Eu não sei, essa palavra é muito difícil, eu vou tentar de novo. Fala! Yokohama! É isso mesmo, e a gente está indo para Yokohama. Yokohama é a segunda maior cidade do Japão, tem 3 milhões de habitantes. Ó, vamos lá? Bom, galera, chegamos aqui na cidade portuária de Yokohama. Descemos na estação Ishikawa-cho. Hoje a gente vai dar uma passeada por esses lados aqui. Vamos dar uma voltinha. Bom, galera, a Chinatown, a cidade chinesa aqui de Yokohama, é a maior Chinatown do Japão. A Chinatown é uma cidade chinesa dentro de Yokohama, é a maior Chinatown do Japão. Supera as das cidades de Kobe e Nagasaki. A Chinatown de Yokohama é chamada de Yokohama-chukagai em japonês e também considerada uma das maiores do mundo. Aqui você encontra restaurantes chineses autênticos, templos e lojas que comercializam de tudo um pouco. A história de Chinatown de Yokohama começou em 1859, quando o porto de Yokohama foi inaugurado e atraiu comerciantes chineses que se estabeleceram aqui e construíram sua própria comunidade. Bom, e em Chinatown tem vários restaurantes, lojas de roupa, a maior parte delas com coisas realmente típicas da China, né? Afinal, essa é a principal atração, né? Bom, galera, e andando por Chinatown você vê muita cor, né? A cidade muito colorida pela cultura chinesa, assim, né? As fachadas das casas, são muito bonitas. Com certeza, a principal atração da Chinatown de Yokohama são os restaurantes e as barracas de comidas típicas regionais. Se você for pra lá, com certeza você tem que comer as coisas de lá, porque a gastronomia é o principal atrativo, né? Tem umas coisas bem gostosas, como o Nikumar, ou o Butamá, que o pessoal fala, parece um pão com recheio de carne, de porco, na sua maioria, e é muito gostoso. Há também restaurantes que vendem pratos exóticos e até polêmicos, como a sopa de barbatana de tubarão, uma iguaria na China. O bom é que a maioria dos restaurantes aqui no Japão, seja de comida japonesa, chinesa, ou outros tipos de comida, tem uma vitrine com os pratos, né? Então fica super fácil. Geralmente tem até número. Aí você fala, eu quero um número tal. Aí, mesmo não sabendo exatamente o que é. Bom, galera, aproveitar e entrar num restaurante chinês aqui, que eu também. Eles dão aqueles paninhos quentinhos. Hoje tá frio, acho que uns 11 graus, então é ótimo. E aí, vocês estão gostando da viagem? Você tá gostando da viagem? É, ó, então se você quer conhecer o Japão, quer viajar pra lá, né, com tranquilidade, procura a Quickly Travel. Eles são especializados em Japão e são do grupo JTB, que é uma das maiores operadoras turísticas lá do Japão e do mundo, né? Certo? Aham. Joinha! Galerinha, se você quer trabalhar no Japão ou se você tem re-entre e quer voltar a trabalhar lá, procure a Itiban. Eles têm vagas de trabalho por todo o Japão. Além disso, tem um escritório lá que vai poder te dar um suporte caso você precise. Então, pensou em trabalhar no Japão? Pensou? Itiban! Bom, galera, agora a gente vai aproveitar e dar uma volta por Minato Mirai. Vocês vão ver, é cheio de prédios futuristas, bem modernos. Na verdade, já foram construídos faz tempo, né? Mas continua muito moderno aqui. Minato Mirai 21 é uma orla futurística com muito entretenimento. Tem vários museus, restaurantes, bares. Tem uma roda gigante chamada Cosmo Clock 21 que dá para você ver toda a cidade. Além disso, dá para fazer um tour no veleiro Nipomaro de 1930. Olha o conjunto de prédios altos, né? Este aqui é o Landmark Tower, considerada a torre mais alta do Japão, de 93 até 2014. Agora, já perdeu o título, né? Depois que surgiu o Sky Tree lá em Tóquio, ele já ficou lá para trás. Mas mesmo assim, é muito alto. E olha aí, chama bastante atenção essa área aqui. Dá um aspecto bem futurista. E aí, está gostando de Minato Mirai? Sim! É, legal, né? Ó, esse visual eu adoro. E no Japão, por onde quer que você vá, sempre tudo é muito bonito, muito planejado para o turista. Ó, eu estou até com saudades. Você está com saudades? Sim! Tem um prédio que se conecta com outro lá em cima. É uma região que cresceu muito nos anos 80, né? A gente fala prédios futuristas, para aquela época, né? Agora já está até ficando coisa obsoleta. Mas mesmo assim, para o nosso Brasil, aqui está super moderno, né? Nessa área também tem um parque de diversões, onde tem aquela famosa roda gigante, né? Que chama bastante atenção. Em Minato Mirai, tem vários lugares bacanas para você tirar fotos lindas, seja à noite ou de dia. Tem vários eventos durante todo o ano e muitos museus, inclusive o Museu do Cup Noodle. Galera, e olha o que a gente encontrou! Cup Noodles Museum! Olha o Museu do Cup Noodle, aquele macarrão instantâneo que vem no copinho. Olha só, estamos vendo de fora aqui, mas na verdade, esta área aqui não é o museu. É só a área de souvenirs, né? Que sempre tem em qualquer atração aqui, para depois que você visitar, você poder comprar uns presentinhos e umas lembrancinhas. Olha, é um Cup Noodles gigante. Mas tem vários Cup Noodles aqui, de tudo quanto é tipo e eu acho que de várias épocas, pelo que eu conheço aqui. Olha aí, tudo quanto é macarrão instantâneo. Bom, hoje não vai dar tempo de entrar, mas por curiosidade, você sabe que existe aqui em Minato Mirai, aqui em Yokohama. Então quando você vier, você vai poder visitar. É, eu fiz também o comercial do Cup Noodle, eu adoro, você gosta? Sim! O comercial abre com o close do novo Cup Noodles Curry. Então a câmera revela um robô japonês gigante 3D e ele está segurando o produto, então... Não, 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 sem efeito especial, a estrela é produto, o resto não importa. E tira a tampa e mostra o tamanho de batatas. Tá, tá, é, tira a tampa, sem efeito. Vemos o Cup Noodles Curry com a tampa aberta, mostrando seus ingredientes deliciosos. Aí revela um homem fantasiado de robô gigante, porque cosplay é uma coisa muito japonesa. Cosplay? Não, 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 sem fantasia, produto e estrela. Ficou muito delicioso. Coloca vapor saindo pra mostrar aroma com 20 temperos de curry. Tá ok, sem fantasia e mais vapor, né? Tá bom. Começamos com o Cup Noodles Curry, uma fumaça deliciosa saindo dele. Vemos um boneco de robô pousando do lado. Não, 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 sem boneco de criança, produto e estrela. Tá muito saboroso. Coloca garfo e mostra um nudo delicioso. Sem nada? Só o garfo? Seja criativo. Começa com o Cup Noodles Curry todo gostosão. E aí um garfo mergulhando nos noodles, delícia. Um robô! E aí chega um monstro e eles começam a brigar. Me dá meu noodles! Não! Meu noodles! Este é o melhor curry que já fizemos. A propaganda é lentando! Novo Cup Noodles Curry. Que delícia! Ah, acabou! Você entra no canal e deixa o like! É isso aí! Se inscreva no canal, dá o seu joinha, né? Ativa também no sininho pra você receber os avisos quando a gente postar alguma coisa. Certo? Então vamos! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL